A perda dos tanques de combustível vai atrasá-los, mas não vai pará-los. Estou jogando ao vivo, não é uma gravação de outra hora que eu estou narrando, eu estou gravando ao vivo e eu queria conversar com vocês sobre um reboot, eu vou fazer um reboot de todas as séries que eu já fiz até o momento no canal, de eu vou começar Rise of the Son of Home de novo, vou começar a série do The Walking Dead, vou começar a série de Resident Evil 4, tudo, Resident Evil 6 também, Resident Evil 5, eu vou começar tudo de novo. Você pode ver que o jogo está dando umas flicadas aí, está horrível isso, o jogo está bem mal otimizado aqui no PC, porém eu estou rodando ele no Ultra a 60 quadros por segundo, porque eu traviso o FPS, senão ele rodaria a uns 80, 90, mas isso é relativo, não... Então, eu vou estar começando todas as séries de novo com melhor qualidade, 1080p a 60 quadros também... Olha, eu acho que eu vou fazer assim, igual eu estava pensando já há uns tempos atrás... Eu vou deixar para fazer com 60 quadros quando o canal chegar na faixa de 50 mil inscritos, eu vou trazer vídeos de PS4 e 100 mil inscritos vídeos a 1080p a 60 quadros por segundo. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vão ter novas séries pessoal, é... Rise of the Tomb Raider sem dúvida, isso se essas flicadas não atrapalhar muito, porque isso não é lag, isso é flicada, diferente... Temos o modo... Esqueci o nome, visão de... sei lá, esqueci o nome disso aqui... Eu vou trazer o Rise of the Tomb Raider, vou trazer também o Tomb Raider Definitive Edition, Mad Max, Mortal Kombat e esse aqui está do Paladin, lindão... Eu apertei para atirar, não se engane... Então, vou estar trazendo o Mad Max, Resident Evil, 4, 5, 6, Operations Recon City, Revelations 1, Revelations 2, Dead Horizon 3, Horizon Home, exclusivo de Xbox One, Forza Horizon 2, o Forza 5 também... Uma foto de família russa, final da década de 50. Vou estar trazendo bastante conteúdo para vocês com a melhor qualidade possível, beleza pessoal? Então é isso, esse vídeo foi só para explicar isso, vai ter um reboot de todas as séries, Exceto... ah, isso que eu esqueci de falar... Exceto a série de Assassin's Creed, que eu... Estive dando continuidade esses dias... Ela não vai ter reboot, porque a qualidade dela... No primeiro episódio nem está tão bom, mas... Eu já dei continuidade nesse último dia... Ai cara, que delícia, hein? Eu te comi uma carne de cervo... Então é isso pessoal, espero realmente que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo... O que vocês acharam nos gráficos, hein? Fala pra mim... Olha só o cabelo da Lara... Bonito pra caramba... Então é isso pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo... Aquele abraço aí... Falou... É isso pessoal... Aquele abraço aí... Falou... O que vocês... Obrigado.